Levítico 23, versículo 1º E falou o Eterno a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, As solenidades do Eterno, que vós proclamareis como santas convocações, estas serão minhas solenidades fixas. Seis dias se trabalhará, e no sétimo dia será sábado solene, santa convocação nenhum trabalho fareis, é sábado para o Eterno em todas as vossas moradas. Estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, a tarde é Páscoa, Pêssar para o Eterno, e aos 15 dias do mesmo mês é a festa dos ázimos para o Eterno, Sete dias ázimos comereis, o primeiro dia de santa convocação será para vós, nenhuma obra serviu fareis. E oferecereis por sete dias ofertas queimadas ao Eterno, o sétimo dia é de santa convocação, toda obra serviu não fareis. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, Quando vierdes à terra que eu vos dou, e cortardes a sua ceifa, trareis ao sacerdote um homer das primícias de vossa ceifa, e movimentará o homer diante do Eterno para que seja aceito em vosso favor. No dia seguinte ao primeiro dia festivo da Páscoa, o movimentará o sacerdote, E oferecereis no dia da vossa movimentação do homer, um cordeiro sem defeito da idade de um ano, por oferta de elevação ao Eterno. E sua oblação será dois décimos de efá, de flor de farinha, de trigo amassada no azeite, como oferta queimada ao Eterno, para ser aceito com agrado, e a sua libação de vinho será a quarta parte de um in. E pão, farinha feita de grãos das espigas verdes torradas no forno, e grãos verdes de cereais, não comereis até este mesmo dia, até trazer-lhes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homer da movimentação, sete semanas completas serão. Até o dia seguinte da sétima semana contareis cinquenta dias, e oferecereis oblação nova de trigo ao Eterno. De vossas habitações em Israel trareis dois pães para serem movidos de duas décimas partes de uma efá. Serão de flor de farinha de trigo, levedados se cozerão, são primícias ao Eterno. E oferecereis com o pão sete cordeiros sem defeito, de um ano de idade e um novilho e dois carneiros. Serão por oferta de elevação ao Eterno. E sua oblação e suas libações serão como oferta queimada para ser aceita com agrado diante do Eterno. E oferecereis um cabrito por oferta de pecado, e dois cordeiros da idade de um ano por sacrifício de pazes. E movimentará o sacerdote com o pão das primícias como oferta movida diante do Eterno. Os dois cordeiros, santidade serão eles perante o Eterno, para o sacerdote. E proclamareis nesse mesmo dia, e haverá para vós convocação de santidade. Nenhuma obra serviu fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando contardes a ceifa da vossa terra, não acabareis de cegar o canto. De vosso campo nem colhereis a respiga da vossa ceifa, para o pobre e para o peregrino os deixareis. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Amém.